Oi gente, momentos de despedida, momentos finais, últimas imagens que vocês verão aqui da minha casa decorada onde tudo viralizou, onde tudo começou, levarei lembranças maravilhosas daqui levarei momentos lindos que a gente viveu, que só a gente sabe e momentos também que eu quis compartilhar com vocês vocês também fizeram parte dessa história, vocês fazem parte dessa história a gente está saindo agora da casa onde tudo aconteceu, daquela parede de tijolinho daquela cozinha toda preta, plotada com vinil e está indo agora buscar uma nova história a gente está saindo daquela casa cujo área de serviço foi eu que construí o deck aqui da piscina, o pergolado e agora fechando essa porta para outra história começar tchau casa decorada